Ah, quem vai me dizer como isso passa, essa dor que tem? Ai, a saudade que dói e tudo fica um pouco mais no tempo A esperança que vejo nos olhos de quem é o amado meu Tenho mais pra viver, pois tudo isso passa, tenho tanto pra dizer Pois me alimento da lição que a vida me traz, sigo adiante carregando o amor que me faz Sempre pensando num mundo melhor, para os nossos filhos sim É para alimentar a esperança agora Sim, quando olho no espelho, meus olhos estão cheios de histórias A esperança que vejo nos olhos de quem é o amado meu Tenho mais pra viver, pois tudo isso passa, tenho tanto pra dizer A esperança que vejo nos olhos de quem é o amado meu Tenho mais pra viver, pois tudo isso passa, tenho tanto pra dizer É a esperança que vejo nos olhos de quem é o amado meu A esperança que vejo nos olhos de quem é o amado meu Tchau